A polícia está investigando se uma manicure foi vítima de estelionato ao comprar um carro em uma garagem na modalidade compra programada. Ela disse que o veículo não estava quitado e ainda com inúmeros problemas mecânicos. A Natália Mendonça mostra pra você. Pra trocar de carro, essa mulher entrou numa compra programada oferecida por uma garagem de Aparecida de Goiânia. A gente dá entrada de 300 reais e vai dando o valor que a gente consegue pra atingir o limite do valor que a gente quer pagar o carro. Vai pagando até chegar naquele valor sem ter o bem? Sem ter. Assim que a gente atingir a meta do valor, a gente pega. Ela pegou um dinheiro emprestado com o irmão e ainda vendeu o carro que tinha. O valor foi de pouco mais de 50 mil reais. Eu estava com pressa porque eu precisava de um carro e estava dando o meu de entrada e ia ficar de a pé, né? Aí eles pegou e falou, a gente tem esse daqui e ofereceu o carro que eles me deu. Qual era o carro? Qual era o valor? Qual era o ano? BMW. Ela valia 90 mil e eu dei o valor que eu dei de entrada, né? Era um carro mais antigo. É, bem antigo. 2014, 2013, 2014. No dia seguinte, o carro apresentou o primeiro problema, um vazamento de óleo. Em seguida, ela decidiu pagar por conta própria para que um profissional fizesse um laudo e descobriu que o carro era batido. Desde o início eu pedi o laudo cautelar, eles ficavam de me enviar e nunca me enviavam. Até que um dia eu descobri por conta própria que eu fiz o laudo e descobri que ele era batido. E a frente dele não é original. Teve vários problemas. A bomba de combustível, a direção... A direção desde o início ela já saiu de lá dura. Até que um dia ela travou. Nem andar mais ele quis. Aí eu levei para a oficina e eles tiraram o vazamento do óleo. Só porque o reservatório também estava furado. Para me arrumar isso tudo e ainda com prejuízo do carro batido de um valor que eu dei, que eu poderia ter comprado um carro novo, né? A gente até desanima. Ela diz que no prazo da garantia, de 90 dias, tentou de tudo. Inclusive devolver o veículo, que nunca foi transferido para ela. Mas não conseguiu nada. Desde o início eu quis meu dia de volta. Eu queria devolver o carro, queria outro carro. E eles não quis. Como não conseguia resolver o problema, ela desistiu de pagar o financiamento. O carro foi levado pela justiça por busca e apreensão, mas não foi por isso não. Ela descobriu que, na verdade, o antigo dono nunca quitou o veículo. E por isso sim, ele foi levado. Nós entramos em contato com o vendedor, que também é dono da garagem. Ele disse que já resolveu o problema do antigo dono e agora está com o carro. O carro dela está faltando se ela vir pagar aqui, pegar um veitão de volta. Isso já foi resolvido. Mas a busca e apreensão foi realizada por vocês? Porque o que ela alega aqui diante do delegado é que essa busca e apreensão foi realizada de um financiamento anterior ao dela. Ou seja, o carro não foi quitado e vocês venderam para ela um carro que não estava quitado. Só tinha uma parcela. Aí deu isso mesmo. Isso aí, sem sobretudo, tudo mesmo. A gente já legalizou, está tudo certinho. Passa só para acertar quem ele quer a loja, para não obter as voltas. O veículo está com vocês? Está com nós já, já é legalizando tudo. Passa somente e ela fazia o quê? Pagar as parcelas até sair atrás da loja e a gente já ouviu para ela. Pois é, e aí outra coisa que ela alega aqui diante do delegado, que é onde nós estamos agora, aqui na Delegacia do Consumidor, inclusive se você quiser vir aqui não tem nenhum problema, o delegado está inclusive te aguardando, é que ela não pagou porque... Ela disse que não pagou porque o veículo não estava com ela e que tudo que deu de problema foi dentro do prazo de 90 dias. Não, não é essa história não. Isso aí fica com a fé. Pede o delegado aí para a gente lá e eu só te viro. A gente sempre orienta o consumidor a ter referência, primeiramente, daquele estabelecimento, consultar inclusive os órgãos de defesa do consumidor, Proconza, delegacia, sites de reclamação para ver se aquela empresa é idônea, se ela vem tratando bem realmente os consumidores. A partir de então, no caso específico de veículos, quando a pessoa não entende muito de veículo, a gente sempre recomenda que ela leve um mecânico, acompanhado de alguma pessoa que entenda do veículo para ver essa questão da lanternagem, se aquele veículo já foi batido, a questão mecânica mesmo, de motor, câmbio, etc. Então é sempre bom levar uma pessoa que entenda do assunto antes de concluir o negócio. A mulher está desesperada. Ela trabalha como manicure e dependia do carro para atender as clientes. Ela agora está devendo o irmão, sem carro e sem respostas. É muito difícil, né? Porque aí a gente precisa trabalhar, o carro era para eu trabalhar e agora eu não estou podendo atender as minhas clientes como eu gostava de atender. Agora eu tenho que usar o Ubermoto. Estou vendo que você fica emocionada. Realmente é difícil. O delegado está investigando o caso. O fornecedor, a gente vai analisar se ele agiu de má fé, no caso, ele já tendo a ciência de que aquele veículo tinha algum problema, tanto em relação a documento, ou em relação a própria estrutura do veículo mesmo, mecânica, lanternagem, havendo má fé, ele pode responder para o estelionado.